A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está entregue. Tchau, Pau. Tchau, Gabriel. Tchau. ¿Está por segundo? ¿Estás sentada a la escuela? I know that already. Si espérame ir a probar? Ah, acho que sim, que não foi mesmo a Karina, que não vai tanto a voar de uma festa só em novo. E você vê bem? Tchau. Você sempre fez assim. Tudo bem? Não, eu esqueci o meu atúnio na sua casa. Passamos depois da aula pra pegar o atúnio. Depois da aula eu vou direto pro dentista. Eu posso fazer o meu atúnio pra você. Não, eu acho que não. Tá vendo esses dois pontinhos aqui? A gente tá vendo aqui, ó. Então, significa que a letra é maiúscula. Tá escrito... Temperatura... Aqui, só. Temperatura... do clima tropical... apresenta... variação... Ó, isso aqui aí, viu? Variação, hein? Giovana, eu não acredito que você me deixou sensível com o que eu falei. Giovana... Giovana, eu vou ficar... Amém.